Querido Deus e Poderoso Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por essa natureza, obrigado por renovar as fontes de água, obrigado pela vegetação, pelos animais, pelo capim que os alimenta, pela plantação, por tudo que fizeste na sua perfeita obra para nós, Senhor. Ô Pai amado e Deus querido, eu te agradeço sempre por tudo que tem feito nas nossas vidas, por todas as bênçãos, por ter nos dado tantas maravilhas e tantas coisas boas que foram nas tuas obras, Senhor. Obrigado, Pai, eu te peço, Senhor, cura todas as pessoas que estão enfermas, ô Pai, que estão enfrentando problemas por Covid, que estão enfrentando problemas por pressão alta, diabetes, problemas de coração e tudo que estiver assolando a humanidade, Senhor, hoje e sempre, manda-nos tua cura, Senhor. Manda o teu anjo de cura, manda o teu anjo protetor para abençoar a todos com a tua cura divina, Pai. Ô Santo Santo, é o Senhor, eu te agradeço sempre, eu te agradeço hoje, eu te agradeço por tudo que tem feito nas nossas vidas, abençoa os inscritos que estão nos assistindo aqui agora, que nos acompanham e, principalmente, aqueles que estão orando junto com a gente, Senhor, nessa corrente de oração, em prol da saúde de todos, Senhor, seja familiar, seja pessoas diversas, até quem não está inscrito, mas tem algum familiar, alguma coisa, abençoa a todos, Senhor. Eu te agradeço hoje, amanhã e para sempre, pelo santo nome de Jesus, amém e graças a Deus. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, e obrigado, maravilhoso Espírito Santo de Deus, Deus, da minha salvação e da salvação de toda a minha família. Amém. Obrigado a todos que acompanharam aí a oração e fiquem agora com o vídeo. Salve, salve, galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Aras Novo Paraíso. E hoje, pessoal, vamos estar trabalhando aqui hoje, dia 17 de janeiro. Meu aniversário, vou estar deixando minha marca aqui, no curral da Fazenda Minha Vó, a gente vai completar aqui, ó, esse buraco aqui, entendeu? E aí eu vou colocar minha data de nascimento, não, de aniversário, entendeu? E vou estar colocando também o arroba do meu Instagram e a nossa marca, o triângulo com ela aí, para deixar gravado aqui esse momento. E esse dia aqui é aniversário, mas a gente também trabalha. Já vou gravar outros vídeos hoje aqui também. E com fé em Deus, em breve vem novidade aí. Beleza? Então, sem mais enrolação, vamos aí para o vídeo. Aqui vai ser o serviço, galera, ó, que a gente vai ajeitar. Aqui o morão deu problema, meu tio fez esse coisa aí, né, meio que emendou, parafusou aqui, ó, certo? Ó, e agora a gente vai ter que encher com concreto aqui, com pedra, entendeu? Essa parte aí para fazer nesse estilo aqui, o segmento normal como está aqui. Beleza? Lá está, por enquanto, está fazendo a massa, já está lá gravando também, e eu vou juntar aqui com esse vídeo. Beleza? Para vocês acompanharem aí. Hoje aqui, galera, trabalhando aqui e fazendo a massa. Hoje, dia 17 de janeiro, meu aniversário. E vamos deixar aqui, marcada aqui na fazenda de minha avó. Vamos preparar aí essa massinha aí, que é para deixar preparada aí no serviço que tem ali, a data do meu aniversário. Vou deixar gravando aqui e vocês acompanhem aí o resultado da massa que o meu tio está fazendo. Tem esse cabo aqui também, um vaqueiro. Então tá aí, acompanha aí a massa sendo preparada aí. Tchau! 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 E hoje é dia de benção ou não é, hein? Olha aí, trabalhando, gravando o vídeo e aí a chuvinha caindo. Mais um antequizinho aí do vídeo de hoje. Obrigado, Jesus. Abenço aí de aniversário. E aí Música 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 Pronto Tá marcado, galera Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Deixar marcado aqui o dia do meu aniversário Um pouquinho de trabalho suei, mas enfim Faz parte a saúde e vamos que vamos E uma dica que eu passo pra vocês Aprendam todo esse serviço Meu tio sabe fazer Eu arranho alguma coisinha também A gente dê uma ajeitada aqui Que tudo for pagar, né? Aí haja dinheiro, né, pessoal? Esses pequenos serviços aqui A gente sempre tenta fazer pra Dar uma economizada também, né? Então, aprendam aí a dica que eu deixo pra vocês Beleza? Então, mandar agora Cinco salves aqui Primeiro salve vai pro nosso amigo Anderson Salve aí, Anderson, tamo junto Segundo salve vai para o nosso amigo Douglas Salve, Douglas Terceiro salve vai pro nosso amigo Aleph Quarto salve vou mandar pro nosso amigo O João Henrique Pena lá do Rancho Pena E o quinto salve nosso parceiro Aldemar Aí do Aralajinha Salve Aldemar Tamo junto Então é isso aí Aqui em cima vai tá aparecendo o arroba do nosso Instagram Segue lá Não se esqueçam de se inscrever no canal E ativar todas as notificações E aqui embaixo aí vai tá todos os links Das nossas redes sociais Na descrição aí do vídeo Beleza? Então, obrigado a todos pelo apoio E até o próximo vídeo Tamo junto Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho